MC Frague! Vai! Cadê o Frague? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou fazer homenagem! Vou fazer homenagem no tanque! A fila anda! A minha traca gira! MC Frague! A fila anda! A minha traca gira! Se sentiu saudade? Vai pro final da fila! A fila anda! A minha traca gira! Se sentiu saudade? Vai pro final da fila! Obrigado pelo convite! Obrigado Frank! Ai adoro! Ele é tão cheiroso! Vou deixar vocês agora com o Frank que tá... É tudo dele! Frank vai! Vai! Obrigado! Maravilha! Ae! Olha como que o bonde tá! Eu não tenho por que esconder! Eu estento com muito orgulho Porque no barulho eu cansei de sofrer! Vagabuma é de se adirar! Olha como que o Frank ficou! Negru deve até se perguntar Qual foi o povo que ele robô? Porque eu envenenei! O motor da raia blusa! Vagabuma é de se adirar! 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 Só o meu cordão! Maravilha! Vagabuma é de se adirar! Vagabuma é de se adirar! Então não vem pra cá chorar! Porque eu tô rindo a toa! Ele senta no bumbum! E a essa pessoa só não tem que prosperar Eu tava distraído mexendo no meu iPhone A mais brava da noite me pediu o telefone Eu tava engraçado, foi aí que eu vacilei O carro tava formado Parou meu camarote, duas gatas discutindo Tem ganhado mano a mano, é que vai ficar comigo Contra a mão do fundo, pro que tu interessa A inveja cresce na medida do sucesso Eu sou consciente, que eu não sou nenhum exemplo Mas quem usa dente leva vida nu Então não vem pra cá chorar, o que eu tô rindo à toa DJ Selmy, já é da pessoa quando vem de prosperar Oi, deixa eu te dar um papo, é um papo de amigo Filma o DJ Selmy fazendo montagem ao vivo Então se liga só, escuta rapaziada DJ Selmy ao vivo, festa mais acorrentada Quem tá com o copo, levanta o copa aí Quem tá com o copo, levanta o copa aí Quem tá com o copo, levanta o copa aí Quem tá com a garrafa de chão, não pode estourar Vai, 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 vai Comprei, mexendo, fica aí com esse ano Vou fazer o assalto Pra minha vida derrubar Chamar os irmãos de especialista Já que é trabalho e grupo Acorrentadas, vem que tá Tira minhas férias Muita princesinha E um inicio que é pobre Um pra uma cobertura e um riante Tomaram o anúncio, pois tenta são chefe Eu queria uma hornete E te adeus Hoje fui correspondido E hoje só tem chapão Quem tá com o copo, levanta o copa aí Quem tá com o copo, levanta o copa aí Quem tá com o copo, levanta o copa aí Quem tá com a garrafa de chão, não pode estourar Vai, 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 vai Traz a nossa praça, escuta o meu som Muito chandão, a noite é nossa Nós tá tirando onda E aí, gente, eu vi É tudo na nossa conta Traz a nossa praça, escuta o meu som Valeu, espelho Agora o fono vai comer Agora o fono vai comer Vou deixar eu te dar um papo Deixa eu te dar um papo Filma aqui a foto do meu afilhar Se não conhece ele Eu sou o terror da rima É o calão É o Coringa É o mocha vão, mocha vão, mocha, mocha, mocha Mocha vão, mocha vão, mocha, mocha Pois moleque sem neurose Já tá pronto pro combate Só tem colombiano Com o baile da Nitronite Se tu não conhece o monge Escuta a rapaziada MC Frank Tá sadás já conectada Se liga na ideia Presta atenção Olha Nitronite Fiber, fanta, bom Fiber, fanta, bom Fiber, fanta, bom Fiber, fanta, bom Tá filmando? O moleque tá filmando Então preste atenção Quem gosta do MC Frank? Fiber, fanta, bom 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 Eu quero saber se tem algum patrão aí pra gente no bairro Uou É só patrão Só magnata Só gatinha É só patrão Quando nóis chega Em Cavera Cruz Não deixei de agarante Com o seu pesado Cheguei de mebrane O desantilante de arbolado O Pietroli Paco Ravani Só quando é o mão de moro no pescoço O anel Onde diamante Camarote Só rolo do bom Red Bull É direito de xantão A unidade É a receita A galera É o patulinho É a tentação Querem poder E pras ter Elas vêm só perto de nós Só gatinha Tipo o paniquete Tá para sexo A fila É milionária Dinheiro Não há problema Se tiver que gastar Nós gasta 15 mil Numa noite Fiber É só patrão É só patrão É só patrão É só patrão Posso ir embora Posso ir embora Sou rar Foi na fase de gas Souove Bom Nada Esclarela Vai Cow Apoie o poder, a recompensa vem logo após Não somos fora da lei, nós é o certo, tem o certo Não aceita comadinha, não é qualquer um cheiro Qual se interessa eu sei Quantos amigos eu vi, e mora com Deus no céu sem tempo Tira o pé do chão, por isso eu vou, por isso eu vou mandar É a aniversário da Corretária, eu vou cantar mais duas Só tem quantos proibidão Vou cantar só duas putarinhas Porque tá filmando E as meninas são umas puta de gostosa Então eu vou cantar duas putarinhas Eu vou precisar que vocês me ajudem na primeira Quando o meu DJ pedir, vocês vão se fazer assim Valeu Eu sou o MC Frank S, eu fiz paradossia A menina do cavalo se desce sem perder a linha Que a gente me enxergam Que a gente me enxergam Que a gente me enxergam As menina do cavalo se desce sem perder a linha Que a gente me enxergam Que a gente me enxergam De novo, de novo Vamos ver a primeira Vamos ver a primeira Eu vou precisar Eu vou aguentar uma guerra Por ele me pereca Que a gente me pereca Por ele me pereca De novo, de novo Vamos ver a mãozinha pro alto Vamos ver a mãozinha pro alto Vão pra trás Vão pra trás Vem comigo, ó Vem comigo, ó Eu... 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 Eu sou o MC Frank Obrigado, mulheres Obrigado, rapaziada Hoje Gravação ainda correntada Vou sair no estilo maneiro No estilo namorado Já coisa extra Vou tentar mandar um mortal Eu... Eu... Obrigado.